Música Olhando os encantos da minha terra Do alto da serra alegrei-me a visão Avistando ao longe no seu campo vasto O gado no pasto salpitando o chão No verde das matas o cipe esforido Dando colorido enfeitando o rincão Com o céu azulando descendo o horizonte Realçando os montes na imensidão Parece pintura a minha casinha Com a fumaça que a vinha vinda do fogão O flamboiano na porteira florido E o céu tingido sombriando o morão Ouvindo o barulho da cachoeira Rompendo barreira descendo o brotão Senti o respingo trazido no vento Urgindo o momento de cura em moça Atento acompanho o riozinho formando E o campo alagado invadindo o barjão Contemplo o seu curso indo serpenteando Com sua água irrigando o nosso sertão Parece pintura a minha casinha Com a fumaça que a vinha vinda do fogão O flamboiano na porteira florido E o céu tingido sombriando o morão Não é isso, sem ser paulo Amém Amém Apirmado Amém 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 Legenda Adriana Zanotto